Fala galera, Vitor Fagundes da Super Audio falando. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês o processador de áudio Alpine PXA-H800. Esse é o processador de áudio. Aqui temos a controladora HOOX C800. É uma controladora que fica no painel, né? A gente deixa o processador de áudio escondido no carro, na instalação. E fazemos todos os presets via computador, gravamos no processador e a HOOX serve pra fazer esse controle. Vou mostrar pra vocês aqui todas as entradas e saídas do processador. Pessoal, desse lado do processador, nós temos os inputs, tá? Ele possui seis inputs RCA, sendo que duas são auxiliares estéreo. E as outras quatro são pra aquelas pessoas que não querem retirar a originalidade do carro, que é manter a central original e faz a conexão através desses outros quatro inputs. Depois a gente tem mais duas outras inputs, que são as conexões via INET. Pra quem não sabe, a conexão INET é uma conexão desenvolvida pela Alpine, onde os equipamentos da Alpine conversam entre si. Então, essa conexão, ela é uma conexão via fibra ótica e a gente tem duas conexões aqui no processador. As próximas são mais duas entradas óticas, né? A entrada TOSLINK. E a última é uma entrada plug and play, aonde a gente faz a energização e o acionamento remoto do processador. Agora eu vou falar pra vocês das outputs do processador de áudio. O processador, ele possui oito canais, que a gente pode usar dois canais pra tweeters, dois canais pra midi range, dois canais pra midi bass e dois canais pra subwoofer. Podemos fazer até quatro vias ativas. Essa outra entrada aqui é uma entrada de interconexão com a controladora Hulk C800. E a última conexão é pra gente usar esse cabo aqui, que é o cabo que a gente conecta ao computador pra fazer os presets do processamento de áudio. Pessoal, eu tô muito ansioso pelo teste. O processador de áudio PXA H800, ele é um equipamento muito renomado pra quem realmente valoriza a qualidade de áudio. Em breve, a gente vai estar filmando o H800 em funcionamento e eu vou mostrar pra vocês. Então é isso, pessoal. Deixe seu like e um comentário aqui embaixo. Qual equipamento você gostaria de ver na Superáudio? E continue acompanhando, que tem muita coisa boa pra vir. Beleza? Um abraço. Valeu! Um abraço.